E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Falando bom, não soube que eu sou super estimado. No momento eu sei que paga, se tava atrasado, eu acelero e morto que sou super esforçado. Você é super esforçado, assim cê vai envolve. Você é super esforçado, enquanto eu sou super shock. Mas tá tudo bem, e aqui eu tô na filha. De super mulher, eu me tornei mulher maravilha. Então você vai ser a oitava, mas não tava maravilha, simplesmente é uma otária. Nós seguimos tranquilo, e vem que não perde as contas. Cê tá super enxoto, eu sou tranquilo e calmo. Tentando você trago, cê sabe que você é rock. Eu sou a oitava maravilha do lip-rock. Se fudo que eu, cê tenta, mas não é melhor que eu. Ah, melhor do que você, eu não preciso ser. Eu só quero simplesmente chegar aqui e poder vencer. A batalha é contra mim, pra você bom dia. Eu sou mais amara, maravilha, bom dia e companhia. É bom dia e companhia, aqui é Amsterdã. Só que cê não acorda, cê não vai ver o amanhã. Então tô te explicando, aqui é cê. Nada com a voz, se você não é bom dia, é boa noite. Então boa noite pra você aí de volta. Como vai ser o seu dia amanhã pensando na derrota? Vai ser zoado, mas eu não posso fazer nada. É o boa noite, já foi lá. Então tá bom, cê sabe que você tá agora. Eu aprendi do bom dia, diferente do dia da pessoa. Se você não entendeu, vamos fazer esse funel. A diferença de um bom dia, com o chorão cê não aprendeu. Ainda não aprendi, mas com certeza vou ouvir. O que eu não aprendi é música, esses seus mimimi. Porque eu te amassei, em cima da batida. Chapeuzinho, seu conto é outro, é a bela adormecida. Se fudeu, se fudeu, vai pra vala, vai pra vala. Igual a bola, igual a bola. É só de um ala, só de um ala. Meu mano, sabe que agora eu sou sacai. Falou um monte de babuí, mas já vi que tu neve cai. Ô, cê quer falar do canto, meu mano. Só que você sabe que você é muito famoso, improvisado. Você ganha do canto, você ganha do canto. Você ganha do canto, sabe logo que você vai se amassar. Então espera, meu mano. Sabe agora que cê vai ficar pegado. Só ganha do canto, porque eu fiz o pix pro jurado. Não, 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 não. Só ganha do canto, porque eu não sou sacai. É isso que cê tinha pra fazer? Aí, a porta é ali, vou apresentar lá pra você. Sabe, meu mano tá rimando cheio de medo. Fraco pra caralho, mas fica tranquilo. Vai voltar pra casa mais cedo. É lógico que tem palco, é uma carapeia na minha frente, pelo amor. Sem maldade, mano. Você é muito carapeia, só que nem rimador. A porta tá ali, realmente seu fusão. Vou te apresentar outra porta. Essa porta que tem pra sete, palco no chão. Essa é a sua bolha de caralho. Tá ligado que eu sou da favela, eu já conheço, eu já passei fome. Falou no inferno, eu já vi na dela. Mas fica tranquilo, meu mano. Cê sabe que eu sou cruel, eu nasci no inferno. Mas pros meus filhos eu vou dar o céu. Claro, é legal. O problema é a família seu. É uma coisa que ninguém te perguntou. O problema é muito menos meu. O seu filho tudo vai ter o seu. Agora tudo é excluerente. Você morou no inferno, mas hoje trocou com a pega bem na sua frente. Esse moleque é que eu bosta do caralho. Pra ver que esse moleque é um bosta. Falei de família, ele ficou bolado. Eu já vi que ele não gosta. Mas fica tranquilo, meu mano. Vai vendo o rimate se sua. Você não tá ligando mesmo, não. As pessoas não importam se a dor for sua. Realmente, a minha família importa pra mim. Sua família importa pra você. Mas eu morro pra sua família. E pela minha família eu vou correr. Só que agora, meu mano. Eu já falo no improvisado. Se a mãe dele soubesse que ele é rimacito. A família, ele era desertado. É isso. Vamos, uma palma sobre minha palma. Toma essa rima que é de boa, é de graça. Vai chegar tranquilo, sua lata arregaça. Quando você vê que nunca eu vou descer na praça. É melhor do que fazer o seu que é mó sem graça. Suado e fodido. Copiado, cuspido. Achando que você é dono dessa fita, amigo. Nós segue pra mostrar que eu nunca aqui me aventuro. Eu tenho seguro, faço o que eu quero. Meu jogo é duro. Daquele jeito que você não joga. Mais uma vez, ô boró. Mais uma vez, ô boró. Então eu rumo agora. Só que você não tem ideia do jogo de console. Você vem falando de futuro, não tá maduro. Se realmente o seu jogo é duro. Mas você é um bunda mole. Fazer o corpo mole, você não tem raça. Por isso você não ultrapassa. Vai. Isso aqui não é a praça, é nossa. Eu tenho que fazer um fofone. Não que você ache a graça. O que eu falo aqui é pra do verso. Você tá disperso. Você não reparou. Há três semanas atrás, ele criticava o Jaya. E no dia de hoje, já dá o flow. Você copiou. Mentira, sou a canção. Porque eu sou o girinal. Pra copiar o cara daquele que fica madando o flow em qual. Eu prefiro ser atleta e tentar matar o mortal. É melhor do que fazer o show. É o que você tá morando. Sou aquele jeito que eu ligo o ponto vital. Coloca o coração. É querencial. É óbvio, é rimar-se e eternizar. Eu mando o imortal. Mando o imortal. Eu mando o fatality. Acabo com você com essas ideias de bases. Você não é imortal porque o dia vai acabar. O seu tempo hoje é esse e você não vai me voltar. Eu não quero me voltar. Não quero acabar. Você quer dar mortal. Eu quero imortalizar. Então vai patinar de carrapa. Porque você é a Daiane dos Santos e o Jota dos Orixá. Não, não, não. Vai ter revisão, vai ser os dois girinal e vou falar. Não tem que puxar pra religião. Você puxa seu Jorixá. E vai fazer uma oração. É por exemplo, tipo que a oração é a cor. Eu sabe que agora meu parceiro, você é Miguel. Você é alienado porque você não tá de pé. Não sabe diferenciar. Ter religião e ter fé. Vai, 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 vai. Tá ligado que você é o crowd. Vou chutar o balde tipo o marinho. O balde é só cara. Vai ficar amassado igual alguém. Ah, se eu ficar amassado igual você, você tá tirando o meu. Na moral, porque eu não consigo retroceder. Porque eu tenho nem pra harmonização facial. Mas na volta, tranquilão. Beat drama, mas você não. Para de meter, ô loucão. Você vai chutar o balde, você não vai errar nesse round. Porque o balde é terceiro e você já caiu no chão. Todo o balde já caiu no chão, mano. Você é triste. Eu faço hit. Olha o magrão apoiando pro beat. Tá ligado que é magrão. Tomou uma amassada pro Johnny, que é o seu caminho. Não apanho pro beat. Mano, coelho, eu tô trocando ideia. Tentando mandar uma rima melhor do que aquela. Toda nova nunca é pé. Eu posso apanhar dela pro beat. Fico tranquilo que é de coração. Mas agora você apanha pro beat. Nascer, dançador, batida é pro magrão. Vai lá. Mas ok, agora eu sou eu de magrão. E você sabe, meu mano, que eu dou show. Tentou, acabo contigo no gol. Quando você não vai, você que agora, meu mano, o seu terror já chegou. É magrão, sou cabuloso. Sabe que eu não sou horroroso. Esqueci de tirar tudo no blues. Caralho, negão. Você é montrão. Mas toda a rima que você vem com ela tem que ter uma gesticulação. Se você não tira do tom, você feita no chão. Se você não pega a mochila do irmão. Como assim, eu tenho tudo, é melhor. Como que você vai ganhar hoje não? Hoje não, hoje sim, porque eu já ganhei do magrão. Fica daí assistindo eu sendo duas vezes campeão. Duas vezes sem esquina. Sabe que eu acabo contigo. Eu ri, meu, dança. Faço a porra toda, mas você ainda é meu amigo. Caralho, que falam de F1, tô falando de digiririr um carro. Alguns moleque tão falando de ir pra esquina, sentar no canto e enrolar um cigarro. Mas tá bom, tá namém. Por isso que, infelizmente, meu parceiro, cê não entende que cê tá de malandragem. Pra esses que eu comento, que me escutem. Porque quando eu faço rir, é mó viagem. É mó viagem, pra onde? Pra onde o hip hop se esconde? Desculpa me falar pra essa viagem que você faz. Infelizmente, o hip hop tá passando longe. E é diferente. Pode ser viagem. Pode ser caminhada e pode ser corrida. Essa é uma viagem que cê faz pro inferno. Mas, infelizmente, hoje sua passagem é só de ida. Não, não, não pense que eu garanto a minha volta. Por isso que agora vamos à tua voz, cê vai fechar sua matraca. E quando você me mandar de ida, você não vai ver a rima fraca. Por isso que você vai tomar taca. Cê não entende que no cabeça o corpo bris te destaca. E quando cê me matou de ida, o demônio ficou de boca aberta. Quando eu vi o bloco a traca. Quando eu vi o bloco a traca, assim como eu pulei a sua buzão. A diferença é que você foi lá para botar. E agora eu tô te mostrando a direção. Você disse que ele ficou de boca aberta. Por você foi a cajaca do buzão. Só que é diferente, quando eu chego no inferno. O capeta saiu fora e sobe em nova direção. Sobe em nova direção, pode ficar aqui. Por isso que, infelizmente, cê não foi sagaz. Cê acha isso um motivo pra vamborear? Cê entrou no inferno e não saiu de lá jamais? Então, infelizmente, agora eu tô batendo. De um jeito que você não entende, meio indeciso. Eu faço um freestyle mais conciso. Viaje pra onde você quiser e eu te levei pro paraíso. Só, sei no paraíso. Cê é tipo o quadrimiro, tá tentando vender terreno. Você não tá entendendo qual aquilo que ela contou. Pode ser no inferno, ele vai ficar pequeno. Cê não tá entendendo o modo que afinal das contas. A questão da vida é se adaptar. Eu posso estar em qualquer lugar, o sentimental mesmo. Qualquer lugar que eu piso vai virar onde meu lar. Não, não, não tô querendo vender terreno, meu parceiro. Por isso que no argumento se fudeu. Cada um vai chegar lá do jeito que quiser. Cê nasceu sozinho, da mesma forma cê morreu. Tá entendendo? Eu não sou o Valdomiro. Por isso que infelizmente mira e atira. Cê não entende sua rima e nem pesquisa. Eu não sou o Valdomiro, tenho a voz da mina. Você tem a voz da mina? Acho que não. Cê tá prendendo minha mão, você não é o sniper. Eu sou direção, enquanto você não tá na comunhão. E eu tô tipo um Slay e Snipers. Você não tá entendendo o modo que você pode falar que eu vá domino. Pode ver. Infelizmente mano. É, a adicção me atrapalhou. Cê merece vencer. Cê sabe que eu sou o Johnny. Bate que fecham comigo, mas não é sujeito homem. O cabelo tem duas cores. Uma é a sua cor, outra é a cor do Johnny. Seu cabelo tem duas cores. Seu cabelo tá dividido. Seu cabelo tá igual a sua mente do bagulho. Seu cabelo tá em conflito. Então escolhe uma, você já verdadeiro. Ou você é, ou você não é fichaleiro. Você é só metade negro. Mas se fudeu que cê bateu com negro por inteiro. Cê falou que eu sou grande, cê é preto. Não tô entendendo agora, meu irmão. Até porque isso daqui é batalha de rima. Eu sou negro de pele clara. Isso daqui é tom sobre tom. Se cê não gostou, então expulgue mais um pouco. Sem sinismo. Que não venha de vitivismo. Ó, botão de emergência. Eu sou nós negão. Não, não, não. Vai pra casa e venha colorido. Cê vai entendendo o que que eu tô falando, meu mano. Por isso eu sigo em sangue. E eu tô sangue adernado. Sem falar de cor. Falando de amor. Cê não entendeu que hoje eu ouço bom igual com cor. Eu não estudei mesmo o bagulho de tom sobre tom. Esse bagulho aí sem juízo. Eu não tive tempo pra aí ficar ensinando cor. Aprendendo cor. Eu fiz improviso. Porque cê sabe, mano, que nessa base eu chego tranquilo e já de riso. Eu não estudei bagulho de tom sobre tom. Eu não estudei sobre ser preto. Até porque eu vivo isso. Exatamente. Eu também vivo isso. Mas tive que estudar, te de falar, pra não chegar e falar merda. Por isso que você abriu tua boca, tu teve dimas concisas. Fui com argumentação, agora eu te acerta. Você fala que um é preto e o outro é branco. Eu te desbanco. Você não entende agora e não depois. Mas ó, como nós entra dentro do mercado e olha pra trás, o segurança tá seguindo. Nós dois. É você que pensa. Meu nome, eu sou cria. Se tá te seguindo é porque tu tá na minha companhia. Mano, sabe que eu não sou bandido. Pelo amor de Deus, parceiro. Tem quase branco passou batido. E o que que cê acha que eu vou te ver? Você não entende. Por isso de titular você vai vir a banca. É foda, nego, né? Com os pretos eu não tô na loucura. E com os brancos eles falam muito perto pra nós. Cê não é branco. Também cê não é preto. Mas não vou ficar discutindo sobre isso. Quem é branco quer preto. Eu vim pra mandar rima. Meu nome é cê a visão. Não quero saber da sua vida. Eu sei da minha situação.